Júlio Magalhães perseguido pela PJ. O conhecido jornalista da TVI tem a justiça atrás de si, a avistar-lhe o apartamento na manhã de ontem. Não é a primeira vez que o jornalista bate de frente com a justiça. Já com a história dos e-mails do Benfica, Júlio Magalhães viu o seu nome envolvido. Desta vez, teve mesmo que deixar a TVI. Na mais recente controvérsia envolvendo Júlio Magalhães, o conhecido jornalista é agora um dos protagonistas da Operação Maestro, centrado em Manuel Serrão, seu amigo próximo. O escândalo veio à tona quando a polícia judiciária realizou buscas, incluindo na residência de Júlio Magalhães, levando à suspensão do pivô pela TVI, onde já não apresentou o noticiário no horário habitual. Segundo o jornal Correio da Manhã, a TVI emitiu um comunicado anunciando a suspensão de Magalhães das suas funções de estação devido ao seu envolvimento na operação. No comunicado, Magalhães afirma a sua indisponibilidade para o trabalho e suspende voluntariamente as suas tarefas de apresentação de noticiários. A estação explicou que a suspensão vai continuar até esclarecimentos adicionais sobre os factos relacionados à Operação Maestro. A operação em questão envolveu 78 mandatos de busca visando a obtenção de provas relacionadas a crimes como fraude, na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada, branqueamento e abuso de poder, prejudicando os interesses financeiros da União Europeia e de Portugal. Muito obrigada por assistir!